Oi minha gente, quem me acompanha aqui viu que no decorrer do meio do ano pra cá eu tenho feito collabs com as minhas amigas de um grupo que eu participo na verdade esse ano eu fiz bastante collabs legais então hoje é o dia de fazer com a minha amiga Jaque eu participo de um grupo no whatsapp, já comentei com vocês várias vezes que além da gente compartilhar o fato da gente ter um canal no youtube a gente assim, bateu o santo, a gente virou amiga, sabe? e a gente queria finalizar o ano, todo mundo feito com todo mundo e comigo tava faltando com a Jaque, a Jaque tava faltando comigo e a gente ressentou e pensou o que a gente ia gravar e ela me deu duas ideias e uma delas eu gostei bastante que é produtos que eu comprei e me arrependi então hoje eu vim contar pra vocês algumas coisas de dona de casa que eu comprei e assim né, não foi uma maravilha e eu vou contar pra vocês porque eu não sei os produtos que a Jaque escolheu, se vai ser coisa de casa, se vai ser produtos enfim, eu tô super curiosa pra assistir o vídeo dela inclusive se você não conhece o canal da Jaque, é o Não Sou Dondoca lá tem um conteúdo bem legal também pra você que é dona de casa pra você que curte aquele conteúdo de mulherzinha cabelo, cuidados com a pele enfim, é um conteúdo muito legal e gostoso de assistir e o link tá aqui na descrição aliás, o link de todos os canais das minhas amigas eu deixo aqui na descrição do vídeo já era uma ideia de vídeo que eu queria gravar e aí era o que a Jaque falou, clareou minhas ideias falei, então vamos, que eu tenho algumas coisinhas aqui em casa que eu realmente queria falar, que assim, eu me arrependi porque é o tipo de vídeo que a gente nunca vê com muita frequência as pessoas sempre falam, dão dicas, falam coisas legais e também é muito particular eu não sou muito de comprar coisas que eu sei que eu não vou gostar mas tem coisas que a gente pensa achando que vai ser funcional e não é então vamos parar de falar e vamos começar por este item aqui o que seria este item? um porta sabão em pó, claramente, né? na verdade dá pra usar como farinheiro, enfim eu tenho este item há bastante tempo inclusive, ele tá impregnado com cheiro de sabão em pó hoje eu tenho um outro compartimento pra colocar o sabão em pó mas por bastante tempo eu usei ele e no começo eu sofri pelo motivo dele essa tampa sai com muita facilidade parece que não, né? parece que ela tem uma certa resistência mas imagina um quilo de sabão em pó aqui dentro é só você pegar a tampa várias vezes eu pegava no começo eu esquecia e a tampa saia pra baixo o sabão caiu pro chão ai, de recorde eu passei muita raiva com esse item aqui e não vai dar pra usar ele pra outras coisas porque eu já tentei tirar de tudo quanto é jeito cheiro e plástico vocês sabem, né, gente? o cheiro gruda que gruda o segundo item é este aqui, ó é um fuê eu acho que é fuê que fala aquele batedor, sabe? eu comprei quando eu comprei, gente eu vi isso aqui na Kamikado faz bastante tempo que eu comprei eu fiquei ai, meu Deus eu preciso desse batedor eu não tinha batedor na época e eu falei eu preciso de um mas eu quero um bonitinho ai, quando eu vi esse aqui lá eu endoidei e por que eu me arrependo da compra? eu lembro que na época eu acho que eu paguei uns 20 reais mais ou menos e ai, eu falei gente, isso aqui vale cada centavinho ele é super resistente tem um cabo ótimo o material aqui parece ser muito bom só que a hora que você bate, por exemplo uma massa ou um umelete que seja se tiver gente, isso aqui entra nesses negocinhos aqui que palavra misericórdia olha, sinceramente eu tô guardando porque é bonitinho, sabe, gente? eu tenho uma pega assim de metal porque a hora que eu vi na prateleira eu amei demais mas assim, né? pra usar não é nada prático na hora de lavar com o vintão dava pra eu ter que comprar dois fuê do muito útil do muito bonito não é? porque eu já vi na loja do chinês por 5 reais uns fuê grande, bonito colorido, de metal de vários jeitos ai, eu tô com esse aqui até hoje, ó outro item que eu mostrei pra vocês quando eu comprei na loja de 1 real foi esse aqui, ó que é um desencaroçador de azeitonas bastante gente comentou no vídeo que tinha e que funcionava mas pra mim ainda funcionou isso aqui, não eu coloco a azeitona aqui a azeitona se pedaça tudo pro canto e o caroço não passa aqui no meio ou às vezes ele até passa mas ele leva meia a azeitona junto então eu não achei nada prático prefiro continuar descascando na faquinha mesmo ou comprar sem caroço né filha? até porque eu descobri uma loja de frios maravilhosos que vende a azeitona a granel sem caroço com um precinho mar aqui e o preto quem for daqui é lá no Poro Líder o quarto item dos meus arrependimentos é esse item aqui eu mostrei pra vocês quando eu recebi eu recebi de uma loja chinesa eles me deram pra escolher e aí eu escolhi errado né gente? porque eu poderia ter escolhido outra coisa quando chegou aí as primeiras vezes que eu usei eu falei nossa amei maravilhoso misericórdia adorei eu precisava disso na minha vida o que seria isso? um amassador de alho aqui tem tipo um quadriculadinho ó você coloca o alho aqui abaixa e a ideia é que o alho saia aqui pra começar isso aqui ó é chato de tirar pra você pegar o que tem dentro do compartimento segundo ponto eu tenho quase que cabaca o meu pulso aqui de tanto apertar eu já cortei o alho na metade já tentei fazer de tudo não funciona direito então assim eu podia ter gastado os dolinhos que os chineses me deram pra escolher outras coisas que funcionassem melhor porque esse aqui não funciona não e por último um item que eu também acho que eu mostrei pra vocês quando eu comprei e assim é o tipo de coisa que eu não costumo fazer e não é que eu me arrependo me arrependo vou explicar pra vocês é esse porta tempero aqui tenho dois desse aqui então tem outro com quatro potinhos eu paguei bem baratinho neles mas o que que acontece eu sempre quis um porta tempero e eu ficava caçando 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 e eu achava os que eu achava que eu gostava eram muito caros e o resto eu acabava que não gostava e eu queria uma coisa assim ó simples desse tamanho assim exatamente como ele é só que gente depois que eu comprei o que eu achei de porta tempero do jeito que eu queria não está escrito e o tanto que eu andei em loja chinesa loja de 1999 loja de coisa de cara tudo em quanto é lugar eu ia falava ah esse daqui aí você ia comprar cinquenta e poucos reais o negócio de porta tempero aí o outro 70 não sei quanto eu falei não não dá vou pegar esse baratinho aqui mesmo que pelo menos ó transparente eu vejo o que que tem dentro eu sei o que é pronto acabou aí agora que eu já comprei que eu já tenho que eu já estou acostumada a usar ele pareceu um monte do jeito que eu queria com preço melhor quando eu vejo na prateleira um desse estilo eu falo ai gente vou comprar vou trocar os meus mas aí eu penso ah mas os meus estão funcionando direitinho tá bonitinho ainda não preciso trocar então quando eles estiverem acabadinhos eu espero que essa leva de porta temperos legais ainda esteja no mercado para eu poder comprar com preço em bom porque eu não aceitava pagar mais de cinquenta reais num porta tempero gente isso tá fora da minha realidade e eu queria que você me contasse aqui embaixo nos comentários qual foi a sua maior decepção de compra assim que você comprou e falou poxa esperava tanto de você meu querido você me decepcionou comenta aqui embaixo não esquece de ir lá conferir o vídeo da Jack que eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo então é só você clicar para ir lá assistir e também o vídeo das minhas outras amigas que elas fizeram collabs entre elas com outros assuntos outros temas então vale a pena tirar um tempinho para assistir um beijo enorme para vocês deixa seu like para mim se inscreve aqui no canal e até a próxima tchau tchau